Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria, hoje celebramos a memória de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso foi um advogado, um grande jurista que dedicou a sua vida à perfeição de sua profissão, era um homem temente a Deus quando ele então, num belo dia, notou que uma das suas tantas vitórias, porque ele venceu todas as causas das quais ele se fez advogado, uma de suas vitórias foi um fracasso, um fracasso no sentido também de que ele aparentemente estava defendendo aquilo que não deveria defender, ele deixou a sua profissão e se dedicou a Deus, mas com esta habilidade jurídica, Santo Afonso Maria de Ligório então se dedicou a estudar um outro tribunal, o tribunal do confessionário, sim, porque o confessionário é isto, quando nós vamos nos confessar, você se apresenta como réu e ao mesmo tempo advogado de acusação, é você quem vai ser julgado e é você mesmo o acusador que deve acusar os seus pecados, o padre que está ali sentado no confessionário, é o juiz que se sentou para julgar e ele irá emitir um juízo, em nome de Deus, com a absolvição do réu criminoso. No entanto, Santo Afonso Maria de Ligório notou que neste tribunal, na sua época, havia muita controvérsia na Igreja onde alguns confessores extremadamente zelosos negavam a absolvição a quem não deveriam negar e outros extremamente laxos davam a absolvição a quem não deveriam dar e então ele resolveu usar toda a sua habilidade jurídica para desenvolver dentro da ciência moral uma série de princípios, princípios morais onde, analisando a forma dos mandamentos e as virtudes e os vícios e ao mesmo tempo os atos humanos internos com a consciência, o julgamento, etc., ele pudesse então dar, colocar nas mãos dos confessores princípios básicos, fundamentais e determinantes onde esses confessores pudessem bem julgar. Então, é assim que Santo Afonso Maria de Ligório tornou-se o padroeiro da moral católica, ele é certamente um farol luminoso que faz com que nós, padres que devemos nos sentar no tribunal da confissão, não pequemos pelos dois excessos viciosos, o excesso de um rigorismo e o excesso de um laxismo. O excesso do rigorismo é ruim por quê? Porque sacramenta propter homines, os sacramentos são para os seres humanos, não para os anjos e os seres humanos muitas vezes precisam de um processo pedagógico, é claro, em cada confissão nós devemos romper imediatamente com todos os pecados mortais, com um firme propósito, mas, infelizmente, a prática do confessionário nos mostra que as pessoas que tinham esse firme e santo propósito podem cair novamente e confessores rigoristas, ao invés de serem pescadores de homens, podem afugentar o peixe que quer ser pescado por Deus. Pacientemente, o bom confessor deve conduzir a alma de volta para o caminho do amor, ao mesmo tempo, não é caridade nenhuma que um confessor diga, ah, que pecado, que nada, ah, é assim mesmo, nós somos, o ser humano é assim, paciência, ah, não tem nem pecado, nem vou te dar absolvição porque você não pecou, e aí condena aquele pobre infeliz a viver no egoísmo. Ninguém de nós nasceu para ser egoísta, todos nós nascemos para a vocação sublime de amar e amar a Deus de todo o coração. Com um confessor equilibrado nós podemos caminhar para este santo desejo de Deus, nossa vocação, a vocação universal, santidade. Que Santo Afonso de Ligório reze por nós e por todos os confessores. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.